Amor Amor No que cabe a mim Eu já te perdoei Pra não te ver chorando Porque a vida a dois Não é somente flores Disso eu já sabia Toda nossa história Não vai acabar Por um erro a brigar O que o Senhor uniu Ele abençoou Até o fim das nossas vidas Esqueci do passado Que nos fez sofrer E do ressentimento Entre eu e você Meu amor qualquer um Está sujeito a errar Quem sou eu para agora Querer te julgar Eu também tenho culpa E sei reconhecer Mas não posso deixar O nosso amor morrer Por favor não duvide Do que vou dizer Como Cristo nos ama Eu amo você Você Esqueci do passado Do que nos fez sofrer Do que nos fez sofrer E do ressentimento Entre eu e você Meu amor qualquer um Está sujeito a errar Quem sou eu para agora Querer te julgar Eu também tenho culpa E sei reconhecer Mas não posso deixar Mas não posso deixar O nosso amor morrer Por favor não duvide Do que vou dizer Como Cristo nos ama Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Mas eu posso deixar Se amar o Senhor Por favor nãoodes Seurar D hates Da casa A CIDADE NO BRASIL